Com mistura de nome desse rap eu vou fazer E escute direitinho e dê seu palo de você Com seus olhos negros de dia passar por mim Seu nome é bonitinho, seu nome é marido De cabelos enrolados de longe eu te dei Dizem que era rosa, mas era você Com um corpo sensual eu desejo me dar Você se chama mãe, se tá voltando eu vou lembrar Um chegado diferente que me leva a loucura Fizendo em objeção, seus dados de tossura Sorriso que me põe, cheio de minha cabeça Você é popular, seu nome é... E se bater, e se bater, e se bater... E se bater, e se bater, e se bater, e se bater E se bater, e se bater, e se bater, e se bater Com mistura de nome desse rap eu vou cantando Estude direitinho de vocês, tô falando Com mistura de nomes, esse rap eu tô cantando Cante, dama, cico, master Rap desse jeito eu vou cantando De mulher eu tô falando Nomes e qualidades eu só falo a verdade Esse rap é diferente e não pode parar Porque a Ana Paula é quem gosta de agitar Quando você chega, todo mundo se anima Você é uma gatinha, seu nome é Cristina Com mistura de nomes, esse rap eu tô cantando Estude direitinho de vocês, tô falando Misturando e misturando Ajeita toda a massa, sua boca bonitinha Essa só deu uma caça, esse jeito é só seu Ninguém pode roubar, seu nome é hoje Pra você gostar de olhar Um beijinho te mandei, no final seu nome é Ana O começo é ele, e a soma é ele, e a soma é ele, e a na Um beijinho te mandei, no final seu nome é Ana O começo é ele, e a soma é ele, e a soma é ele, e a na Com mistura de nomes, esse rap eu tô cantando Escute direitinho de vocês, tô falando Com mistura de nomes, esse rap eu tô cantando Cante, dance, se com o Master Rebe com você, quero sair, pra poder te conquistar Se você não for Andréia, um tapa eu vou levar Essas duas são demais, eu, uma é Mariana São duas irmãs, a outra é Fabiana Comigo ela não fala e não se compromete E uma fruta é delicada, esse chame desabete Bebê, 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 bebê Esse chame desabete Esse jeito eu vou cantando, de mulher eu vou falando Com nomes e igualidades, eu só falo a verdade Esse rap é diferente, e não pode parar Porque Ana Paula é quem gosta de agitar Quando você chega, todo mundo se anima Você é uma gracinha, seu nome é grudina Com mistura de nomes, esse rap eu vou cantando Escute direitinho de vocês, tô falando Misturando e misturando, agita toda massa Sua boca bonitinha, essa calda é uma graça Esse jeito é só meu, ninguém pode roubar Seu nome é Rose, pra você gostou de olhar Um beijinho eu te mandei, no final seu nome é Ana O começo é em mim, a sua mãe é Liana Com você quero sair, dá poder te convidar Se você não for Andréia, um tapa eu vou levar Essas duas são demais, eu, uma é Mariana Se são duas irmãs, a outra é Fabiana Comigo ela não fala e não se compromete Uma porquê delicada, esse chame de sabente Comigo ela não fala e não se compromete Uma porquê delicada, esse chame de sabente E se chame de sabente Com mistura de nomes, esse rap eu vou cantando Escute direitinho de vocês, tô falando Com mistura de nomes, esse rap eu vou cantando Cante, dance com Master Rap Rap tremor no chão Rap tremor no chão Rap tremor no chão Rap do bom Rap do bom Rap do bom Obrigado.